Melhor desenho de luz em musicais Caetano Vilela, Dana Summer Musical Mike Robertson, Charlie e a Fantástica Fábrica de Chocolate Valério Tiberi e Emanuele Agliatti, a Família Adams E o prêmio Bibi Ferreira vai para... Caetano Vilela, Dana Summer, o musical Caetano não podia estar aqui Ele e a equipe dele estão muito felizes de terem ganhado A gente teve uma felicidade enorme de trazer o musical A luz é linda e ele merece, além de todos que estão aqui Que o show está lindo, a gente precisa realmente valorizar a nossa classe Obrigado, gente Obrigado, gente